Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, segunda temporada da aula 50. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar as regras e negócios de inserir pedido. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop. Vou clicar em temporada 2. Na aula passada nós terminamos a parte de obter a transferência. E nessa aula de hoje nós vamos iniciar a parte de negócios. Vou fazer um pouquinho diferente do padrão que eu fiz na primeira temporada e que eu fiz até agora. Porque se eu for construir todas as regras e negócios, eu vou ficar muitas aulas aqui e aí a aula começa a ficar chata porque fica ali só fazendo regras e negócios e começa a ficar não dinâmica. Então eu vou fazer um esquema diferente. O que eu vou fazer? Vou fazer duas regras e negócios, a de pedido e a de pedido e o item. Só as duas. Vou para as telas. Aí as telas é a parte que eu considero a parte mais legal, mais gostosa. Então nós vamos fazer as telas todas. Conforme a gente for precisando das informações do banco nas telas, a gente vem, monta a regra de negócio e usa na tela. Monta a regra de negócio e usa na tela. Então no meio da parte das telas nós vamos parar alguns momentos para vir fazer as regras de negócio. E aí vai ficar legal porque faz um pouco de tela, um pouco de regra de negócio, olha um pouco de proceder e não fica só naquilo lá. Só os proceder, só as regras de negócio, só as telas. Então vou tentar fazer assim, vamos ver se fica legal. Então vamos fazer agora as regras de negócio de pedido e pedido item só para vocês já lembrarem. Aí quem quiser fazer todas as outras já vai lembrar como é que é e pode fazer as outras todas e conforme o dia que eu for fazer vocês já tenham elas prontas. Quem não quiser fazer, é só esperar o dia que a gente for usar na tela e eu vou voltar e vou fazer as outras. Uma coisa importante para quem ainda não viu a primeira temporada, aula 9, 10, 11, 12 da primeira temporada, fala de camadas de negócios. Então tem a parte de referências e método de inserir, tem o método de alterar e excluir, método de consultar, consultar por ID. Então nessas aulas elas são aulas de meia hora mais ou menos e elas são bem explicadas para quem nunca viu, nunca fez uma regra de negócio. Então quem ainda não assistiu, eu aconselho a parar, assistir essas quatro aulas para visualizar detalhes da parte de regra de negócio. Terminou, volta e continua aqui a segunda temporada, porque eu não vou ficar dando detalhes minuciosos, senão demora muito, vou já seguir em frente. Então vamos criar nossas regras de negócio. Então nós vamos fazer a regra de negócio de pedido. Então aqui no projeto de negócios eu vou adicionar uma classe, também é uma mesma classe, da mesma forma que foi adicionado os objetos de transferência. Botão direito em negócios, ADD, Class. Então eu vou adicionar uma nova classe. O projeto de negócio também é uma biblioteca de classes, onde eu adiciono classes, não tem interface visual, então você cria uma classe, a classe é a representação de um objeto, e ali você implementa o seu objeto que representa a sua regra de negócio. Então eu vou adicionar uma nova classe. O nome vai ser pedido negócios, então eu coloco o nome do objeto, nós estamos falando de pedido, então pedido e no final negócio. Se fosse fornecedor, fornecedor no final negócio. Fabricante, fabricante negócio, põe o objeto que você está implementando e a palavra negócio no final. Está vendo? Aqui está na Visual C Sharp Itens, está o class marcado, aqui tem uma explicação do que é uma classe, e vamos clicar em adicionar, ADD. Aqui ele adicionou para mim, então, a classe, o projeto, agora está aqui já a minha classe, pedido negócios, e já abriu ela aqui para mim, para eu poder editar ela. Então antes de eu implementar aqui a parte de negócios do pedido, eu tenho que adicionar referência, que é a primeira vez, a primeira classe que eu estou fazendo, então eu tenho que adicionar referência. O que é adicionar referência, para quem lembra da primeira temporada? Esse projeto aqui, ele é diferente desse, são projetos diferentes, que também é diferente desse, que é diferente desse aqui. Então no caso agora, o que vai acontecer? O projeto de negócios, que é esse aqui, ele vai precisar usar a classe de acesso a dados que nós fizemos nesse outro projeto aqui. Então quando eu compilo, esse projeto aqui vira uma DLL. Aí eu tenho que falar para o negócio, adicionar referência ao acesso ao banco de dados. Então eu falo, negócio, você vai poder usar as classes que estão aqui dentro do acesso ao banco de dados. Então o que é referenciar? Você vem aqui na pastinha de referências, que é essa pastinha aqui, se eu abrir ela, ela já tem algumas referências que vêm por padrão da Microsoft, que a Microsoft acredita que os programadores usam muito, que são essas aqui. E aqui dentro dela tem que estar aparecendo acesso a dados, que é essa classe aqui, o acesso ao banco de dados nosso. Então eu vou clicar na pasta referências, no botão direito, e vou em adicionar referência. Eu clico no botão direito na pastinha aqui, referência, adicionar referência. Aqui no lado, na janela de, no gerenciador de referências, eu posso escolher aqui que eu quero referenciar um projeto da minha solução, da minha solution. Então eu vou expandir esse cara aqui. Olha lá, ele já falou assim, projetos, que está dentro da solução. Aí eu vou vir aqui no acesso ao banco de dados e vou marcar ele que eu quero adicionar esse cara aqui. Marquei, olha lá. E ele agora vai ser referenciado lá naquele projeto de negócios. E vou dar um OK. Olha lá, a partir de agora ele apareceu aqui, então ele está referenciado. Ou seja, o projeto de negócios meu pode usar as classes públicas que estão dentro do banco de dados. Quais são as classes públicas? Acesso ao banco de dados. Tem aqui, essa classezinha aqui. Acesso ao banco de dados. Então nós vamos poder usar essa classe aqui dentro das regras de negócio. Está feito? Então passei de forma rápida. Lá na primeira temporada eu explico bem legal essa parte de referências, o que significa, como funciona. Quem não lembra, volta lá na aula 9. Só assiste a aula 9, pelo menos, que lá eu falo dessa parte de referências. Então vamos lá. Vamos fazer então agora a implementação da nossa regras de negócios. Então primeira coisa, eu adicionei referência lá, agora eu vou falar que eu vou usar aqui. Então aqui em cima eu vou falar using, eu quero usar o acesso a banco de dados. Aquele projeto aqui. Então acabei de falar que eu quero usar aquele projeto que eu acabei de referenciar. Então quando eu coloco using aqui, significa que eu posso usar ele aqui dentro dessa classe. O segundo passo, público. Tem que ser público essa classe. Public class negócios. Tem que pôr a palavra public para mim. Por quê? Porque eu vou usar isso aqui lá na tela. Quando eu for inserir um pedido, eu vou lá e vou pôr pedido negócios.inserir lá na telinha e ele vai cair aqui dentro dessa classe para pegar os métodos e levar a informação para o banco. Então tem que ser público. E vamos começar então agora a implementar a nossa classe. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu preciso, vou precisar usar essa classe aqui que está aqui dentro do acesso a banco de dados. Então eu vou ter que usar essa classezinha aqui em todos os métodos que eu for conversar com o banco de dados. É essa classe que conversa com o banco SQL Server que nós implementamos lá no começo da temporada. Então eu vou ter que chamar ela. Então vamos instanciar ela aqui no começo. Então como é que instancia? Eu chamo o nome dela, acesso a dados SQL Server. Esse é o nome da classe. É o tipo dela, o nosso objeto. Eu coloco o nome que eu quiser. Vou pôr o nome menor aqui, acesso dados. O ideal é colocar o nome inteiro aqui, acesso dados SQL Server com uma minúscula. Mas se eu pôr inteiro aqui, vai ficar muito ruim para mostrar para vocês na tela. E aí eu vou falar que é igual, eu vou dar um new, instanciar, criar uma nova. Estou criando uma nova classe dessa aqui para mim usar aqui dentro dessa classe de pedido de negócio. É igual a new, acesso dados SQL Server, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então está instanciado aqui a nossa classe que conversa com o banco de dados. É essa classezinha aqui, é ela que eu vou usar para levar as coisas da tela até o banco de dados. E vamos criar agora um método. Então o primeiro método, vamos criar o método de inserir. Nós temos o método de inserir pedido. Vamos lá olhar no banco de dados, como é que fica a procedura de inserir, porque nós precisamos olhar ela para saber o que nós temos de parâmetro de entrada e o que nós temos de retorno. Então vamos lá olhar a procedura. Vou abrir o SQL Server meu. Já abri aqui, já vim aqui no banco professor Drauzio. Vim aqui em Programabilidade, História de Procedures, e vou procurar a procedura de pedido e inserir. Então essa procedura aqui, de inserir pedido, vou abrir ela no botão direito, dar um Modify nela, vou modificar para ver a estrutura dela. Então é essa que nós vamos usar lá agora. Então vamos ver a estrutura dela. Primeira coisa, ela espera que eu passe esses quatro parâmetros, a operação, a situação, o emitente e o destinatário. Então tem que passar esses quatro parâmetros na regra de negócio. ela vai fazer a inserção e quando ela terminar a inserção, ela vai me devolver isso aqui, o id do pedido inserido, que é um idêntico e gerado de forma automática. Então vou passar quatro parâmetros de entrada e ela vai me devolver um selectzinho que eu pego lá na tela como retorno. Antes de eu começar a fazer o método de inserir, eu tenho que adicionar outra referência. Então nós vamos usar o que aqui? Aqui nas regras de negócio, nós vamos trabalhar com pedido. Então tem um objeto de transferência pedido aqui, lembra do objeto de transferência pedido? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, pedido. Então eu tenho o objeto de transferência pedido, que aqui dentro dele já tem o id do pedido, data, operação, situação, emitente e destinatário. Então lá na tela, eu vou preencher esses campos na tela e da tela eu mando para as regras de negócio que vai cair aqui, esse objeto pedido, e onde eu vou desmontar ele e mandar para o banco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar referência também. Por que? Aqui o projeto de negócios, ele também vai ter que usar o objeto de transferência, ele vai usar aquelas classes que estão aqui. Então nós temos que adicionar a referência do objeto de transferência aqui também. O mesmo processo que a gente fez agora há pouco aqui no acesso a dados, vamos fazer no objeto de transferência agora. Então eu vou abrir aqui o negócios, vou dar um botão direito aqui em referências, add, referências. Lembrando que isso aí só faz a primeira vez, primeira classe, as outras não vai precisar mais porque já vai estar aqui a referência e não precisa mais. Então aqui é onde eu marquei o acesso a dados, agora eu vou marcar também aqui embaixo o objeto de transferência. Olha lá, agora estou usando, estou referenciando do meu projeto, da minha solução aqui do lado da Solution. Aqui está Solution, projetos, marquei os dois, o acesso ao banco de dados e o objeto de transferência. Vou dar OK. Agora se vocês olharem aqui, tem o acesso a dados aqui em cima e tem o objeto de transferência aqui embaixo. Então está referenciado também nas regras de negócio. E agora vamos voltar aqui para a nossa classe de negócios. Então fiz o Use em banco de dados aqui em cima, agora vou fazer o Use em objeto de transferência. Eu quero usar aqui nessa classe também as classes que estão dentro, os objetos que estão dentro do projeto de objeto de transferência. Então coloquei o Use aqui para poder usar também a classe pedido, nessa classe aqui eu vou usar o pedido. Então está aqui minhas duas referências, dá um Enter aqui só para separar elas, essas duas foi nós que adicionamos. E agora eu posso escrever o método. Então vamos lá, ele vai ser público, ele vai devolver uma string que vai ser ou o ID do pedido ou uma mensagem de erro, da mesma forma que nós fizemos na primeira temporada. E ele vai chamar Inserir. Abro parênteses, o que eu passo aqui, pessoal? Vou passar os parâmetros de entrada. Lembrando que na primeira temporada eu expliquei, antigamente o pessoal passava separado, ah, preciso passar o emitente, o destinatário, a venda, a operação, a situação. Agora o que nós fazemos? Com a orientação objeto, a gente coloca aqui, eu quero passar um pedido, que esse pedido aqui está com tudo dentro dele, os campos que eu preciso para levar para o banco, e eu vou dar o nome de pedido para essa minha variável. Então é uma variável do tipo pedido, que tem as coisas dentro, e eu dei o nome para ela de pedido. Abri, fechei, e agora eu vou implementar aqui o código dela. Então, primeira linha, na classe acesso a dados, eu tenho que, como ela é uma classe geral da classe, esse objeto está dentro do negócio, eu vou usar ele aqui no inserir, depois eu vou usar ele lá embaixo no consultar, depois eu posso fazer um alterar futuramente, usar ele, alterar a situação. Então, toda vez que eu for usar essa classe de acesso a dados SQL Server, eu tenho que limpar os parâmetros. Lembrando que essas coisas que eu vou usar agora estão aqui dentro. Então, na primeira temporada eu expliquei, para quem não assistiu, também acho que na aula 9, eu explico. Aqui dentro do acesso a dados SQL Server, vou clicar duas vezes só para mostrar, eu tenho aqui a parte de limpar parâmetros, eu tenho aqui a parte de adicionar parâmetros, que nós vamos usar tudo agora. Depois tem a parte de executar manipulação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos usar esses métodos que nós criamos aqui no acesso dados SQL Server, que é aquela classe que conversa com o banco de dados. Então, vamos lá. Primeira parte, limpar os parâmetros. Então, acesso a dados.limparparâmetros. Opa, limpei. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nesse momento essa classe aqui está limpa, não tem nenhum parâmetro dentro dela. Agora, eu vou adicionar os parâmetros do banco de dados. Então, quais são os parâmetros? Vou lá na minha procédula e pegar o primeiro. Então, o primeiro parâmetro vai ser esse aqui, o ID da operação, que no nosso caso vai ser venda, mas eu já vou deixar preparado para quem quiser depois fazer pedir de compra, outras coisas também. Então, vamos lá. Acesso a dados.adicionarparâmetros. E aí, ele me pede dois parâmetros. Drauzio, passa para mim o nome do parâmetro e depois o valor que você quer que eu coloque dentro dele. Então, qual que é o nome do parâmetro? É aquele que está lá no banco que eu copiei, o ID da operação. E aí, eu vou pôr vírgula. O que eu quero que vai dentro dele? O que vai dentro desse cara aqui? Vai estar aqui dentro do pedido, pessoal. Aqui dentro do pedido, vai ter a operação que eu quero. Lá da tela vai vir informando qual que é a operação que está sendo executada naquela tela. Então, vamos pôr aqui pedido ponto operação ponto o ID da operação. Eu vou até dar um enter aqui. Depois eu arrumo no final para ficar mais legal, para ficar maior para vocês olharem. Então, aqui, adicionei um parâmetro. Qual que é o nome dele? ID da operação. E onde que ele está? Eu peguei aqui, o pedido, desse pedido que vai entrar aqui, que vai entrar como parâmetro. Ponto operação, ponto de operação. Maravilha! Ponto e vírgula no final e dou enter. Vamos para o segundo parâmetro. Vou lá na Proceed. Qual que é o segundo? É a situação. Então, vou fazer a mesma coisa. Acesso dados, ponto, adicionar parâmetros. Abro parênteses. Aí, dentro de aspas duplas, eu ponho o nome dele, que é uma string, que vai ser a situação. E onde eu pego a situação? Dentro do pedido também. Nesse pedido aqui, vai ter tudo aqui dentro dele. Vai vir tudo aqui dentro desse pedidinho aqui. Então, vou pular pedido, ponto, situação, ponto ID da situação. Ponto e vírgula no final. Está feito também. Segundo parâmetro. Vamos para o terceiro parâmetro. O emitente, a pessoa que está emitindo, no caso da venda filial. Então, vamos lá. Acesso a dados, ponto, adicionar parâmetros, abro parênteses, aspas duplas, o nome, que eu peguei lá, vírgula, pedido, ponto, emitente, ponto, ID da pessoa. Ponto e vírgula. Lembrando que esse parâmetro aqui tem que ser idêntico ao que está lá na Proceed, senão dá erro. Então, é bom não ficar escrevendo. O bom é você vir e já copia. Por isso que eu estou copiando para não ter perigo de errar uma letrinha, senão depois pode dar erro. E o último é a pessoa destinatária. Ctrl C. Vamos lá. Vamos adicionar o último parâmetro. Acesso a dados, ponto, adicionar parâmetros, aspas duplas, o nome dele, que é o destinatário, vírgula, pedido, ponto, destinatário, ponto, ID da pessoa, ponto e vírgula. E a parte de parâmetros aqui está pronta. Então, limpei os parâmetros e adicionei os quatro parâmetros que a Proceed precisa para executar. E agora, para finalizar a implementação, nós vamos executar o método de executar manipulação. Então, antes de chamar ele aqui, que nós vamos precisar falar que tipo de comando que é, se é Proceed, ou se é um comando de texto. Então, aqui em cima, nós temos que colocar outra using. Então, eu vou vir aqui nas usings de novo e vou colocar uma terceira que é uma de banco de dados, que é uma comum que eu sempre utilizo quando você está fazendo essa parte de negócio, que é a system.data. Então, dentro dessa use, dentro desse namespace aqui, nesse projeto que guarda objetos, classes, esse cara aqui é um cara particular para dados, para operações com dados, que eu mostrei até lá a partir dessa sua data. Ele tem algumas coisas dentro dele como esse enum que nós vamos usar, que é o comando de type para falar se vai ser uma procedura ou se vai ser um comando de texto. Então, vamos lá. Então, para finalizar ela, vamos chamar o acesso a dados. Só que a gente vai chamar ela, ela vai executar uma procedura e vai devolver alguma coisa. Então, vamos criá-la primeiro e depois a gente cria a variável para guardar a informação. Então, acesso a dados.executor.manipulação, que eu quero manipular dados. Eu abro parênteses, ela me fala assim, me passa o comando tipo, que é o que eu falei para vocês, agora a gente vai usar ela que está dentro daquele using que eu acabei de colocar, comando de type, e me passa o nome da procedura. Então, aqui nós vamos falar que vai ser, vou dar um enter aqui, comando de type, ponto, história de procedura. Eu quero executar uma história de procedura, vírgula, o nome da história de procedura. Então, eu vou lá e vou copiar. Estou com o script aberto aqui, eu vou pegar o nome dela aqui, pedido inserir, vou voltar lá e vou colar ela lá. E aí, está pronto. Então, esse é o comando que executa a manipulação. Então, é bem simples. Aqui eu falo se é uma procedura ou texto. Lembra que texto é se eu for passar o comando SQL daqui, é select, não sei o que lá, insert. Se eu for escrever tudo aqui, no C Sharp, eu coloco aqui que é do tipo texto. Aí eu passo o comando aqui, insert, int, tbl, agora no nosso caso, tudo procedura, então eu vou pôr procedura aqui, e ponho o nome dela aqui. Agora, esse cara aqui, ele vai devolver o id do pedido inserido. Então, eu tenho que pôr o toString aqui no final para pegar esse id e jogar ele em uma variável. Então, aqui eu vou declarar uma variável, string, id do pedido, vai ser igual, e aí eu jogo esse comando aqui na frente, executar a manipulação, e aí no finalzinho dele aqui, eu ponho um ponto toString, ele vai transformar o que vim do banco em string para jogar ele dentro para mim. E aí ficou pronto, string, id do pedido, acessou dados, ponta executar a manipulação, falo que é de uma história procedura, e passo o nome, e dou um toString. Esse toString, ele vai pegar esse retorno aqui, o retorno pode ser ou o id do pedido que foi gerado, ou pode ser esse select com a mensagem de erro, é esse ou esse, é um dos dois. Então, é por isso que eu transformo em string em vez de transformar em int lá, porque se vir essa mensagem de erro lá, tem que levar a mensagem para a tela do pedido e exibir ela para o usuário. E aí, pessoal, então, para finalizar o método aqui, ele está com erro, por que ele está com erro? Porque ele espera que eu devolva uma string para ele, e eu não devolvi essa string ainda. Então, agora eu tenho essa string, o que é essa string? É esse campo aqui, que tem a mensagem ou o número aqui dentro. Então, eu vou, no final do método, vou pôr o retorno, id do pedido, ponto e vírgula. Então, eu estou devolvendo, para quem chamasse método, o id do pedido inserido. Diminui o zoom, então, o método ficou, para vocês verem o método completo. Deixa eu subir aqui um pouco, que aí fica legal para vocês visualizarem. Agora dá para ver ele inteirinho. Então, olha lá, public string inserir, limpo os parâmetros, adiciono o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, executo aqui a procedure. Aqui, olha, como eu estou vendo que tudo está dentro dessas suas dados, isso aqui está dentro dessas suas dados, e os parâmetros estão todos dentro dele, eu limpar também. Quer dizer, tudo que eu fiz aqui, eu coloquei dentro dessa sua dados, e aí lá dentro eu executei. Então, lá dentro ele já tem toda essa informação guardada, ele vai até o banco e faz o que tem que fazer. E aí, ele pega o retorno aqui, joga nessa variável id do pedido, e devolve lá para a tela. Acabou, o pessoal está prontinho, só que para ficar show, para não fechar o sistema de forma inesperada, vamos pôr um tratamento de exceções aqui. Lembra do tratamento de exceções? Quem não assistiu, tem uma aula de tratamento de exceções de exceções lá na primeira temporada. Nessa própria aula 9, onde eu falo de negócios, eu explico como é que faz. Então, vamos lá. Como é que funciona? Try é tente, aí eu vou tentar fazer o quê? Fazer tudo isso aqui. Ele vai tentar fazer todo esse comando. Então, no final dele, eu vou fechar aqui a chavezinha. Se ele conseguir, maravilha. Ele tentou e conseguiu, beleza. Se ele não conseguir, ele vai dar um erro aqui onde der, e vai capturar aqui embaixo. Catch, capture. E aí, eu vou falar que vai capturar uma exceção, exception. E aí, aqui embaixo, o que eu faço com ela, com essa exceção que foi capturada? Eu mando devolver ela, return exception.message, a mensagem dela. Essa mensagem também é uma string, então, se der tudo certo aqui, ou se der errado, pode vir uma mensagem de erro aqui, lá de dentro do banco. Mas vamos supor que tem algum código aqui que você implementou errado, ou que deu algum problema, alguém mexeu e está com erro. Se der algum erro de código, C Sharp seu aqui, ele vai vir, vai estourar a exceção aqui, e essa exceção vai devolver essa mensagenzinha. Então, aqui você trata o erro que aconteceu aqui, e esse erro você envia através de uma mensagem que, pela saída do método, que o método espera uma string, então, você manda a string. E lá na tela, você vai tentar converter. Se esse retorno for uma mensagem, quer dizer que deu erro, senão, é o id do pedido. E está pronto o nosso método de inserir. Então, muito parecido. Pessoal, a regra de negócio é sempre igual. Ela não é tão difícil quanto as procídas. Os procídas têm a inteligência da parte de banco. Aqui não, você só chama, passa aqui os parâmetros, pega aqui o retorno e devolve para a tela. Então, está pronto. Todas as outras regras de negócio, os métodos de inserir e alterar, são dessa forma. Vocês podem fazer igual. Então, eu vou ficar só com o inserir aqui do pedido, depois eu vou fazer o do item também. Então, eu vou finalizar a aula aqui. E na aula que vem, eu vou fazer o consultar, que é um pouco diferente, tem o for it e algumas coisas a mais. Quem já quiser ir assistindo a aula de consultar da primeira temporada para já ir vendo. E aí, a gente já mostra essa parte de negócios e depois eu faço do item e a gente vai partir para as telas. Então, está pronto aqui a parte de inserir das regras de negócio. Vamos compilar para ver se está ok. Então, só dar uma olhada aqui. Está vendo que está negrito aqui o projeto de apresentação? Quer dizer que ele que vai rodar o seu compilar. Então, eu vou apertar aqui o Start para ver se vai abrir. Se ele abrir e não der nenhum erro, quer dizer que está tudo ok. Ela já abriu o meu formzinho. Não deu nenhum erro. Tudo que eu implementei aqui está tudo certo. Então, finaliza a primeira aula de negócios aqui e na próxima aula eu vou fazer a parte de consultar das regras de negócio. e aí e aí e aí